Américo Boaz Filho é presidente de um dos maiores grupos empresariais do Espírito Santo, o Grupo Boaz. Pela primeira vez, ele se juntou ao filho, também empresário Marcos Boaz, para uma entrevista. A gente falou sobre empreendedorismo, legado e educação. Olha aí. Américo e Marcos Boaz, pai e filho, pela primeira vez dando uma entrevista juntos, é isso? É isso. Vamos falar de empreendedorismo, vamos falar de educação. Eu queria começar com você, Américo. Você criou, além do Marcos, outros três filhos. E três filhos que hoje atuam, de alguma maneira, no ramo empresarial ou acompanham os negócios da família. Eu diria que, para você medir o sucesso de um pai enquanto pai, uma das métricas principais é você ver os filhos realizando e se realizando. Nesse sentido, eu considero a minha missão, até o momento, bastante bem cumprida. Falar disso tudo sem falar de educação, evidentemente, faltaria algo de principal nessa história. Marcos, você está criando dois filhos agora, o José e o João. Como é que você educa os seus filhos nessa jornada e com esse peso de ter esse histórico familiar tão forte no ramo de negócios, de empreendedorismo? Ricardo, primeiro, para mim, é uma honra estar aqui, porque quando eu recebi o convite, como você falou, é a primeira vez que eu estou tendo a possibilidade de dar uma entrevista com meu pai, que é, para mim, a minha maior referência. Antes de mais nada, como um homem que me ensinou o que eu, enfim, que eu devia buscar a melhor educação, que eu devia fazer o que eu, de fato, desejasse na minha vida. Então, José e João são duas pessoas que têm a liberdade de fazer o que eles desejaram, mas enquanto hoje ainda estão se formando, o que a gente pode ter? É o legado que a gente aprendeu em casa, que foi dar a eles o melhor que puder na educação. Porque eu optei, por exemplo, por uma educação internacional, eu tive essa oportunidade em São Paulo, eu tive esse acesso, eu tive essa condição, porque eu não crio filho para casa, eu crio filho para o mundo. Hoje, por exemplo, eu vejo o José e o João falando inglês muito melhor que eu, que sempre pratiquei inglês, negociei inglês, mas a fala deles é com uma fluência absurda. Conhecimento em português da mesma forma. Então, é construir e ter essa oportunidade, dessa base, ao mesmo tempo, você pensar mundo. Você, Américo, nessa jornada, identificou como empreendedor, é uma oportunidade de ajudar pais a criarem filhos para esse mundo global, tecnológico e digital. Qual foi a sua forma de contribuir para a sociedade com isso? A gente percebeu que no Espírito Santo, em Vitória, não tinha uma escola internacional. Não tinha, a exemplo de outros grandes centros do Brasil e do mundo, é uma escola que se construísse a partir de estudos de projeto, com tecnologia avançada. A escola internacional é aquela que, primeiro, você tem imersão em inglês, no nosso caso, uma escola internacional americana. O que não significa uma escola bilíngue, é por além disso, e que também não significa que não se fale e não se aprenda português. As duas coisas andam juntas, mas o ambiente, a metodologia, a vivência, é você ter instrumentos para preparar aquele indivíduo para o lugar onde ele vive, no caso, o Brasil, e para o mundo. Por que você resolveu, no auge da carreira, abrir uma escola? Entrar no ramo de educação? Chega numa certa etapa de vida, você não está buscando mais do mesmo, você não está buscando mais coisas materiais, você não está buscando ter mais dinheiro, mais patrimônio. Pelo menos comigo, felizmente, eu consegui definir bem as minhas ambições. E passei a tratar cada uma das coisas que a gente faz como legado, como alguma coisa que transcendesse a mim. E não há nada, absolutamente nada, que eu conheço que seja um legado mais permanente, mais sólido, mais longevo do que a educação. Cada aluno que sair da escola americana está carregando com ele um DNA para toda a sua vida do que significou ele estudar num ambiente desse, o que significou ele tomar contato com a tecnologia desde cedo, com a inovação, com o empreendedorismo, com a possibilidade de ser ele mesmo, que é muito importante para o indivíduo. Olha, Ricardo, quando a gente em Conselho falou sobre o investimento numa escola americana aqui no Espírito Santo, para mim foi música para o meu ouvido. Por quê? Porque já é uma metodologia que eu acredito para os meus filhos. Os meus filhos desde sempre estudam numa escola internacional, porque tem essa questão do que a gente falou, a percepção da inovação, a percepção de tirar o melhor de cada um. Então tem gente que tem, por exemplo, o João Francisco, tem um lado mais voltado para a música, ele adora. Então você capta essa visão dele, esse talento dele, você potencializa. O José já é um cara que gosta muito de esporte, você potencializa isso. Então a escola americana tem essa dinâmica. E eu tenho essa visão para os meus filhos e acredito que é uma união perfeita, porque a escola americana tem seis anos, mas o Grupo Boaz faz 83 anos. Então é uma escola recente com uma tradição de um grupo que faz a diferença para o Espírito Santo e tem a visão empreendedora. Então tem a metodologia da escola americana unido à metodologia que deu tanto certo e vem dando tanto certo com o Grupo Boaz. Marco, você está rodando muito e a gente acompanha lá no Instagram, São Paulo, Nova York. Você saiu aqui do Espírito Santo, foi morar em São Paulo tem algum tempo. E eu tenho certeza que desse tempo para cá, a percepção que as pessoas têm do Espírito Santo mudou. O Espírito Santo cada vez mais sendo reconhecido. A gente vê a gestão hoje do Espírito Santo ser uma gestão reconhecida a nível mundial. Eu costumo dizer que mudou muito a percepção do capixaba, do quanto esse lugar é especial. Antes eu ouvia quando pequeno, que aqui tinha um efeito meio que caranguejo, que as pessoas quando começavam a se desenvolver, o outro puxava o tapete. Se eu não vejo mais, eu vejo hoje as pessoas tendo orgulho de vestir uma marca de roupa que fala que ama o Espírito Santo. A autoestima do capixaba melhorou então? Muito. Nós estamos super bem localizados no país. A gente importa e exporta o tempo inteiro talento e acho que o futuro e o desenvolvimento que o Estado tem, ele ainda tem, enfim, grandes caminhos e grandes possibilidades. Eu queria que vocês falassem um pouco sobre quais são os princípios que vocês aplicam nos negócios de vocês no dia a dia. Se pudesse citar, Américo, três princípios do Américo empreendedor, quais seriam? O primeiro deles é fazer coisas relevantes. Eu não sou muito preocupado com o tamanho, não. Sou preocupado com relevância no sentido de que fazer coisas diferentes com diferenciais. Que impacto que muda a vida das pessoas? A segunda coisa, eu jamais sugiro e jamais eu mesmo fiz, renunciar a princípios e valores do que é certo fazer. Terceiro e último, acordar de manhã cedo, o Marco já falou isso, para fazer o que se ama fazer. E o nome disso é felicidade. Teve um filósofo que lembrou assim, que quem faz o que quer tem liberdade. Quem faz o que ama tem felicidade. Muito bom, gente. Obrigado, parabéns pela trajetória de vocês e mais sucesso para vocês, viu? Muito obrigado, meu filho.